Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às duas horas da tarde. Alguém está de carro novo! Quer dizer, alguém estão de carros novos, né? Mas não é, hoje a gente vai conhecer agora o carrinho novo da Carol, o HB20, tá? Bom, antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí embaixo, desce o dedo no like. Aqui na garagem hoje com a gente, temos Rafa. E aí, Rafa, beleza? Cara, agora ele tá morando em São Paulo, galera, pra quem não sabe, né? Basicamente. Importaram o carro, agora o cara vê, cara assim, velho. O meu outro quarto ali, mano. Jou, música e idade, vinão, beleza? Cris, bom? Bom, parabéns, 13 anos de casal juntos, 14 que se conhecem. Não. Cara, não? Dois namorados. Que se conhecem são 34. Mentira! A gente conhece desde os 7 anos, a gente estudou na escola juntos. Caraca, parabéns, casal. Parabéns, meus parabéns. É? Parabéns, né? Colégio Santa Catarina na moca. A gente vai chegar nos 50 anos juntos, não, boda de eu? Acho difícil. Se eu te aguentar. Eu achei difícil. É, exatamente. Cara, se for por... É tipo aquele, sabe, medidor de óleo da BMW, que é por uso? Pera, a gente já tá junto com uns 15 anos, pelo menos. Pelo menos 15. Mas beleza, vamos lá. O Rafa, importaram o senhor Rafa aqui, lá de Brasília. De novo. Aqui, ó. O Brown, o novo carro, agora o novo proprietário aqui. Diegão, o novo proprietário do Palinho. O que que você tá na mão aí? Recibo. Ô, louco, tá no seu nome. Nossa, toca aí. Patricinha de carro novo, valeu, hein? Seguinte, o Rafa veio pra cá porque ele vai fazer algumas já modificações aqui no Palinho. O Palinho vai ganhar o quê? Uma wideband. Acho que umas umas coisinhas a mais. Será? Opa. Será que vai voltar pra lá já com essas coisinhas a mais? Não, mas olha aqui, ó, parece que é uma tentação, né? Olha as rodinhas do Palinho como tá. Bonitinhas. Sim. Limpinhas. Limpinhas, sim. E aí? Tá. O quê? Bonito, né, minhas rodinhas. Sim, estão lindas. Bom, amor, conheça aí o seu novo carro, vai. Quero ver. Ô, Brown, apresenta ali pra ela, vai. Apresenta pra ela. Não, o carro já é meu. Não, mas apresenta, velho. Ah, eu deixei a chave do Palinho com o Vinão que... Não tem erro, né? Tá seguro. Olha o interior do seu carro, se liga. Olha, você falou que tava sujo? Não, ele tá sujo por fora. Tá limpinho. Deixa eu fazer o teste aqui, né? Ah, é boa a buzina? É, é boa? Tem buzina! Tem buzina. Olha os testes, olha o teste, olha o teste. Se for baixinho, a gente vai trocar a buzina. Tá bom, já deu pra ver, já deu pra ver que funciona. O vizinho também se ligou, já tá funcionando. Tem controle do... Como que faz aqui? Do lado direito embaixo. Deixa eu ver, é que tem esse vestido que ela comprou, que tá oito números no banco dela, mas tava em promoção. O que que é isso aqui? Isso aqui você regula a altura do encosto da coxa. Ah, da coxa. Nossa, deixa eu ver. Eu vou dirigir no alto. Nossa, tem regulagem de altura, nossa, mas com a unha. Olha que legal isso aqui, você viu? Caramba, pô, que legal, hein? Aí, ali onde ela tá com a mão é o encosto do banco. Abertura do tampo do tanque do porta-malas interno. É flex, pessoal, gasolina? É flex. É flex? É flex. Beleza. Deixa eu ver. 1.6, câmbio manual. Câmbio manual. Manual do proprietário no porta-luvas. Pera aí, deixa eu ir do outro lado aqui. Olha esse agredinho aqui, ó. Pera aí, deixa eu ir do outro lado aqui. Chiclete. Chiclete. Ah, esse aqui eu comprei na minha casa. Da hora. Vamos ver. Eu não gosto disso aqui, tá, Abraão? Desculpa. Olha, airbag. Seu carro tem airbag. Caraca, você tem carro com airbag. Quem sabe o que isso quer dizer? Que não pode trocar o volante. É verdade. Ou se trocar vai ficar parecendo. Esse volantinho com couro lá da tapeçaria alemã vai ficar topo. Eu já tenho alguns planejamentos que eu vou fazer no carro. Ao contrário dos outros carros que você já comprou no canal aqui, Mostra pra galera como tá o teto do carro. Olha o teto solar do carro, velho. Não tem escoriação. Eu posso... Teto solar não, moço. Teto solar? Não tem escoriação. Teto solar? Quem falou teto solar? Você. Viu? Falei? Nossa, é muita emoção. Mas olha o teto do seu carro, tudo bonitinho, velho. Coisa linda, hein? Espelhinho aqui, misericórdia, cara feia. Olha, firminho. O que isso é a embreagem, irmão? A embreagem dele é nova, tá? A embreagem é nova? A embreagem é nova, foi trocada. Cadê a chave? A chave. Cadê a chave, Carolina? Não, você já abriu o porta-más, ó. Calma. Eu queria que você tava... Eu já ligo o motor, então. Ó, ar-condicionado, nossa senhora, velho. Tem computador de bordo, tá? Computador de bordo, nossa senhora. Ó, somzinho, legal, muito bem, show. Aliás, o Luizão já tem um presente novo já pro carro aqui, né? É, vou tirar isso aqui? Vamos tirar isso daí, tá? Diz que vem um negócio, imagina. Diz que vem, mas eu só acredito quando o Luiz trouxer, mas beleza. Bom, vamos ver aqui, ó. Então, galera, é uma HB20. É importante, amor. É, ó. Verdade. Eita! Ó, a gente vai... Como assim? Ó, nossa, que intimada. Ó, as portas aqui. E aí? O que você achou? Quatro portas, nossa! Vou pra praia com a minha avó. Hã? Vou pra praia com a minha avó. Sim. Vou ter carro pra agora pra vocês largar vocês, sexta aí, ó. Partiu praia com a minha avó. Isso, velho. Pega a dona Laura e vá. Ambas merecem muito, velho. Eu gosto muito da dona Laura. Enfim, banquinho traseiro com todo o espaço do mundo. Tem esconderijo aqui. Bom, ó. É um HB20 sedã, tá? Rodas. Aro. 1,75, 70, 14. Que mudarão também, tá? Tchê, 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 tchê. Olha o parta... Deixa eu fechar rapidinho. Nossa, é grande. Cabe você. Nossa, olha. Grande, hein, meu? Grande mesmo. Urra! Não! 1,6! Anda bem isso aqui, né? Anda. Quantos cavalos tem, sabe? 128. Nossa! Sabe o que é legal desse carro? É o consumo que ele tem na cidade no etanol, cara. É muito econômico. É sério mesmo? É sério. Você vai puxar ali, eu vim de boinha, tá fazendo... Fez 10.1 com o ar ligado. Não é possível. Tô te falando. No etanol? No etanol e na gasolina, eu vindo pra cá, fez 15. Nossa, cara. O pai vai conseguir fazer uns 4,5, 5, assim, ó. Tô brincando, mas não é tão econômico não, velho. Cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Pô, que legal, velho. Bonito isso aqui, hein? Nossa, cabe... Entra lá, amor. Entra lá, entra lá. Pra ver. Vou entrar assim, meu pé tá todo propício pra isso. Ó, o step dele é sem uso, é o original. Ó, o step, olha, com os pelinhos, é verdade. Os pelinhos. Grande o porta-malas, hein? Grande, hein? A gente vai fazer som aqui? Vou viajar. A gente vai fazer som? Vou viajar com a minha avó. Merece, né? Merece. Não, mas não dá pra fazer a caixa igual do Palio, né? Senão vai poder posar o porta-malas. Olha o tamanho desse porta-malas. Dá pra botar um 2 sub de 12, Elis, quiser. Não, mas é malas. Viagens. Minha vida, próximo ciclo, viagens. É isso. Nossa, meu, legal, hein? Fecha aí. Deixa eu ver. Vamos ver a traseira dele. Olha. Bom. Nossa, legal, meu. Curti. Curti. Será que vai precisar fazer um... Vamos ver o motor dele. Abre lá. Será que a gente vai ter que fazer uma limpeza de sistema? De arrefecimento aqui? Hã? Bom, pra quem quiser ver, pra quem quiser ver a gente fazendo... Vamos esperar só, Carol, pra ver se ela vai conseguir abrir aqui. Ixi, eu tirei uma coisa aqui sem querer. Bom, antes de mostrar o motor, pra quem quiser ver a gente fazendo a limpeza de arrefecimento do palinho, tá? Que tava muito mais precisando do que qualquer outra coisa. Vamos ter que dar uma lavadinha. Esse carro é novo. Esse carro é novo. Muito provavelmente a gente não tem o que fazer, mas pra quem quiser ver a gente fazendo a limpeza de arrefecimento do palio, depois clica aqui, tá? Foi um vídeo legal pra Carol que a gente fez com o palio. Só dar uma lavadinha, base. Bom, aí está a usina de força. Meu, ó, zero, meu. Tá um zero, meu. Detalhe, esse carro não tem correia dentada. Esse carro não tem correia dentada, é verdade, é corrente, né? Corrente dentária? É, da Itália, exatamente. Hã? Não, ele falou que não tem correia, corrente... Isso. Dentária. Não, corrente dentada. Ah, dentada. Corrente dentada? Corrente dentada, é isso. Ela substitui a correia. A correia, amor. Vamos ver se tem óleo, né? O óleo está novo, cara, eu troquei o óleo antes de vir. Amor, mas aí você precisa de um paninho. Tem bastante. Não baixa óleo. Tem bastante. Cara, o motor desse 1.6, ele vai 3 litros e alguma coisa de óleo. Só? Só. É pouco. É pouco. Ô, Braão, tá com quantos quilômetros? Não. Torceu? Não. Deu uma torcidinha? A gente viu aqui, viu? Não. Ô, Braão, quantos quilômetros tem o carro? Tem esguicho? Ele tá com 161 mil agora. 161? É, só pra vir. Tem. Foi, na verdade, foi em 980 pra vir. Nossa, só pra vir em 980. E o Palinho vai fazer essa mesma trajetória de ir pra lá? De volta agora. O Palinho vai morar onde? Campo Grande. Campo Grande, muito bem. Campo Grande. Vai bengar a Petrohead e aquela Ferrari, minha boca dele lá. Essa bateria tá na garantia até o final do mês. Orra. Bateria Moura de 45. Vamos tragar. Ó, caramba. Filtro de ar. Isso. Bom, galera, já vou perguntar pra vocês. Antes de a gente fazer o nosso rolê inaugural aqui com a dona Carolina dirigindo. O que que vocês esperariam ver nesse projeto? Manda aí nos comentários. O que que vocês têm dúvidas em relação a este carro? Não, o que tem que perguntar pra... Eu vou falar, né, Galinha? Aos meus gostos, que eu vou falar pra vocês depois. Então, o que que vocês gostariam de ver no Palinho? Sem a escolha do Lucas. Por que sem a escolha? Eu já falei, amor, que você não vai se meter no que eu escolho. E eu já falei que eu quero banco caramelo. Roda amarela. Roda amarela. Não. Não, eu não vou fazer roda amarela, mas eu já imaginei. Um aerofólico. Não, o que que eu imaginei aqui? O que eu vou querer fazer? Eu vou querer tirar aqui... Fecha aí, amor, por favor. Pra eu mostrar pra vocês entenderem. É um projeto muito diferenciado. É o quê? É o quê? Deixar bem pretão aqui na frente, certo? E aqui, eu vou querer fazer... Tem um modelo que tem uma linha aqui, ó. Uma linha colorida. Eu vou querer dar um... Isso eu vou querer fazer. Acho que é o RS Pack. Tem essa... Uma linha. Uma salinha vermelha. Isso é vermelho, só que eu vou querer fazer de outra cor. Esse aqui não leva aquela má fama do Boca de Bagre, né? É verdade. É um HB20 John Winston. É um modelo... Conhece esse modelo? John Winston. Igual tem do Evo. Tá. Não, mas eu não vou querer fazer muita coisa não, viu, galera? O que eu sempre quis ter é um carro Banco Caramelo. O que vocês acham? Não, não acho. Não comprei. Caputina, mais ou menos. Com o quê? Tipo caputina, marronzado. É... E a roda, gente. O que vocês acham? Porque esse carro, ele não é tão alto não, viu? Não. Ele raspa? Com dois dentes, ele... É mesmo? É. Ou sou eu. Ou sou eu. Ele não é tão alto não, viu? Ele... Ó. Nenhuma mão inteira. Tá. Tá? Esse carro aí com uma rodinha. Acho que só com a rodinha. 16 aí. 17. Eita lasqueira. Não, vai para o 17. 17. As formigas que se abaixam. 17 e ó. Não, a suspensão... A suspensão, nem vou querer mexer. Só se for para botar mais forte. Esse carro para ficar gostoso. Porém, é... Tem que ver com a rodinha 17 como que vai se comportar. Eu acho melhor a gente pegar alguma emprestada para andar e fazer o teste. Para ver se vai ficar muito grande. Você tem que fazer trabalho de amortecedor, não de mola. Porque esse aqui é aquela versão que a suspensão é muito mole. É molenga atrás? É. Ele não é tão molenga, mas ele com peso atrás, ele... Então, mas o peso, o que manda em... Pá, não é mole assim, não, velho. Não é molenga, não é molenga não. Aí, outra coisa, Carol, que eu vou... Ele vai lá, entra no carro lá, tenta ligar ele. Segura aqui, amor. Vamos ver. Deixa eu pegar a chave. Olha lá o painel dela. Não liga. Hã? Não tá ligando? É, por quê? Pisa na embreagem. Ah, é? Olha. Olha. Ah, amoleceu até o volante. Olha o aviso aqui. Lógico, né, meu? Olha lá o painel dela. Arzinho aqui, ó. Olha lá, pra galera... Ô, Carol. Som. Aperta lá o botãozinho do trip lá. Você vai ver que ele... Trip, cadê? Trip, apertei. Vai de novo. Autonomia. Autonomia, 317. Deixa eu botar quebrado. Olha lá o consumo dele no álcool. Olha o consumo dele no álcool aí, ó. Caraca, hein? Vai de novo, amor. 3,2,3. Ah, isso eu não sei o que é. 38 km por hora é a velocidade média. Não, a gente vai fazer mais. 4 horas e tanto, sei lá, alguma coisa. Da última vez que zerou. Ah, tá. Aí o horário... Ah, entendi. Olha, tem coisa no volante. Comando de som no volante. Nossa, comando de som no volante, mas... A menina tá enjoada. Pode ligar pra ela agora que ela vai atender, ó. Pra atender o telefone. No Bluetooth. Nossa. Chique, gente. Eu tô... Muito legal. Muito legal. Parabéns pelo seu novo carro, hein, amor? Obrigada. Top. Irada. Bom, galera. Prelhão, mala. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um burnout e a primeira hora tô brincando. De jeito nenhum, até parece. Você nem vai andar nele. Quê? Você não vai andar nesse carro. Ó. Ó. Seguinte, vamos dar uma volta com o carro novo da Farol pra ver o que você acha? Bora. Bora dar um rolê? Não. Então, bora dar um rolê, vai. O trabalho vai ficar com o cheiro. É, o Palhinho, ó, calma, tá? Você fica aí que você já teve todo o seu carinho. Você sabe que a vida cada um tem sua vez. Calma aí, minha. Vamos lá, vai, bora. Olha o carro novo dela, valeu. Vou deixar maldoso, hein. Vou deixar maldoso o quê? Maldoso. Olha a cara dele. Pera aí. Porque ele tem um pouquinho de cara de alienígena. Tem um pouquinho de alienígena. Tem um pouquinho de alienígena. Olha, a gente ganhou um Conect-Car, amor. Da hora, vamos usar o Conect-Car do Brown aqui. Você vai conseguir sair sem... Cuidado com a Jeep aí, da movida. Nossa, que escuro atrás. Cuidado, amor. Porque eu não tô acostumada, né, com o Pelicultor. É, com o Pelicultor. Cuidado aí com o Vinão, é, amor? Cuidado. Oi. Já liberou aí? Nossa, bem olhinha. Olhinha? Você não tá roubando um pouco pra trás demais, não? Por quê? Eu tô achando que você tá fazendo muita força, mano. Muita força pra escorregar o pé. Hã? Vai ligar o ar, né? Não, não. Vou só ver como ele funciona. Carrinho novo da menina, enjoada, metida. E aí? Agora eu tô... Tá fodendo, hein, ué? Hã? Tô. Caralho. Delegada Carolina chegando aí, ó. Bonito carro, ué. E aí, primeiras impressões, amor? Impressões. Gostoso, confortável. Confortável? Confortável. Só que eu achei o ouvido escuro lá atrás, a película. É, não, imagina a noite. Eu quero botar uma película, aquela que eu botei no palio, que por dentro parece que tá claro e por fora tá mais escuro. Tá, beleza. E antivandalismo. Tá, direita, mano. Ó, gostoso. Nossa, anda bem. Anda bem, velho. Anda bem, amor. Gostoso. Olha, silenciosinho. Você vai gostar também, viu? Olha isso, velho. Pra quem é manco também. Não adianta, cara. Não adianta, velho. Essa é a diferença de um carro bem construído, velho. Viu? Olha isso, aqui é um tanque, velho. 150 mil quilômetros, o carro não faz um barulho. Viu, amor? Ela não faz um barulho. Ela não faz um barulho. Nada, nada, nada de barulho. Zero, zero, zero. Mais uma coisa. Pra pessoas mancas é bom também, porque a embreagem é bem mole. É? Você vai poder dirigir. Obrigado. Lógico que eu vou dirigir. Nossa, bem gostosinho, viu? Vou dirigir muito. Ó, fica gostosinho. Bem gostoso. Nossa, macio. Vai falar que não é uma evolução? Hã? Hã? Não é uma evolução? É, amor. Mas eu gosto do meu carro no turbo também, amor. Não sei, amor. Tá bom, vamos trabalhar pra ter... Eu não gosto dele, me divirto. Eu sei. Tá, 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 tá. Vou trabalhar muito. Falta um ano pra eu ficar rica. Um ano pra você ficar rica? É, eu falei dois anos passado, quando a gente gravava lá, que eu falei que eu queria minha Tiguan. É. Meus anos já passaram um, eu tenho mais um ano só. Ó o torque, velho. De segundinha aqui, ó. De segunda. Não perde a força, ó. Caramba. Forte, né? Forte, né, amor? Vai, forte. Direitinha. Tô escutando, acho que vai ter um barulhinho, tem um rolamento pra gente trocar aqui, eu tô achando, viu? É? Amor, vamos... Dá uma lavadinha, amor, no vidro, tá? Vamos lavar. O Brau falou, cara, eu não consegui lavar o carro desde que eu cheguei. Quando a gente vai? Pra esquerda. Vou pegar a raposa ali. Eu não consegui lavar o carro desde que eu... Tem seta aqui nesse carro? Vamos ver o senhor aí? Tenho. Ah, tem seta? Não, desculpa, é que eu não vi você voltando. Eu achei que não tinha. Amor, eu vou querer ir pra pra praia. Vai, segura, acelera, acelera, tudo, tudo, vai, acelera, continua, 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 continua. Ó, caramba, anda bem, meu. Tá bem, gostoso. Ó. Uh, caralzinha no volante, moleque. Caraca, muito vento, muito vento. Uh, olha, de terceira, velho. Olha, caralzinha, menino. Gostoso. De terceira, velho, anda bem, carinho. Eu queria ir pra praia com ele, amor. E aí, vamos turbinar? Não. Por quê? Não vai ser carro pra isso, amor. Por que não? Direita. Direita. E o freio, gostou do freio? Freio, bom. Gostou das marchas? Sim, bem molinha, bem macio. Carro novo. Carro novo. Carro novo. É, 2014, né? Barulho nenhum. Não, zero barulho, carro bom, meu. Carro muito bom. Ele é o Nikodoro? Olha o torque, velho. Não sei se é o Nikodoro. Ah, não, tem, eu acho que é o segundo. Carro muito bom. Bom, pessoal. Legal, meu, agora dá pra você pegar um trânsito na Marginal. Esse carro tem um negócio muito louco. Sabe o que tem, Scarro? Hã? Documento. É top, velho. É da hora. Nossa, gente. Sério, tem dock esse carro. É. Passar pelo comando, igual eu tava passando. É uma aventura, né? Não, não faço, não. E, meu, e ainda bom dia, policial, bom dia. Passei a minha, olha, tchau. Isso é um alívio, né, amor? Poder andar nas rodovias também com documento aqui. Tudo certinho, né? Se eu quiser, meu, vou pra praia. Eu pego minha vovô pra praia. Porque... Você já mostrou seu carro novo pro seu pai? Mostrei, mandei. O que que ele achou? Ele não falou nada. Ele já falou, pegou, e a carinha de apaixonada. Ah, tá. Bom. Ele não viu ainda, né? Mas com certeza que ele vai gostar. Você vai levar pra ele ver, amor? Vou. Vamos dar uma bela lavada nele, daí você leva lá pra ele ver, tá? Muito bem. Amor, para. Só vê se funciona. Vamos ver se eu não vou fazer burn-out. Você não vai fazer de jeito nenhum. Ele tá achando que ele vai ficar fazendo pra lá. Nossa, você viu? Vi. Muito lindo. Mãe, 36, conversível. Ó. E aí, amigão? Tudo bem? Muito bom. Eu falo em Lucas, quando eu... Sempre que eu vejo alguém na rua, buscina, né? Pra pessoa ficar feliz. É isso aí, amor. Tudo bem? Eu vou dar um... Opa, bom? É... Ih, amor, tem a polícia ali na frente, cuidado. Tem documento. Ah, então fica atrás... Ah, cara, eu vou ficar atrás... Tudo bem? Tudo bom? É, cara, muito bem, amor. Muito bem. Ó, cara, eu tô feliz por você. Parabéns, amor. Obrigado. Parabéns. Vem? O retrovisor elétrico? É. Não, não é, não é, não é. Não, aqui, é na mãozinha. É na mãozinha. Ah, não. Não, não. Ah, tá, o retrovisor. Vem? Ó, não sei. Não, não sei. Nós tava usando pra outra pessoa. Caraca, hein, amor. Tá de nave, hein. Ó. Tá de nave, velho. Carro novo. Mas você não vai andar, amor? Não acho que vou. Não vai. Eu acho que vou. Eu não gosto. Eu acho que vou. Direita, amor. Nossa, a gente vai seguir os policiais agora, amor. Tudo bem? Boa. Isso aí. Cheia essa mão. Vai, acelerar tudo. Olha. Ah, vou acelerar tudo mesmo, né, pra frear lá na cara da traseira do policial. O que vai acontecer aqui? Hum, vai sujar tudo o carro. Sujou tudo o carro. Tá sujo. Hum. Eu acho que eu já vou dar uma lavadinha, amor. Não, agora não vai dar. Não quero andar com o carro sujo. É. Esse carro a gente vai lavar. Vamos chamar o senhor de Cielo pra vir aqui na garagem. Dar uma bela polida. Vamos tentar dar uma polida nesses faróis também. Vamos deixar tudo bonitinho. Aí os primeiros passos são roda, pneu, suspensão. Vamos colocar a roda do Celtinha pra medir o tamanho? Não precisa. Essa aqui era o 14, do Celtinha é o 15. Não muda nada. Tem que ver se cabe a 17 aqui. Então, é isso que eu queria saber. O Tufi, né? Nossa senhora. Se você me ligar, eu vou aqui. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Já fez a janta? Não, não. Estendeu a roupa, amor? E aí, você tá na hora condicionada tranquilona? Você não vai frear, não? Entrou aqui? Não, amor. Não, não. Nossa, bem molinho, hein, amor. Você vai gostar, hein? É? Mas você não vai andar mesmo. Por que eu não vou andar? Por que não? Onde que eu vou? E aí, vamos botar no Rizy Drack? Não, amor. Tá doido? Por que? Não é carro pra isso. Por que? Poxa, aqui é o mesmo motor da Copa Cabe 20, meu. Esse carro é legal. Se você me ajudar a virar piloto, se você me ajudar a virar piloto. Gente, eu quero virar piloto. Querer não é poder. Falando as primeiras coisas que a gente me ensina. Ah, não é só querer, é fazer. Você não me ajuda. E outra, eu tenho o meu rolê de Subaru também. É, tem. Né, que eu já pedi pra galera lá. Você já tem carro novo agora, né? Eu comentei mais de 10 comentários nessa foto. Hashtag Carol Subaru. Não, mas eu quero validar o Subaru. Eu tenho o direito de validar. Não tem, não se preocupa. Para de buzinar, cara. Eu juro que eu vou desconectar essa buzina se você buzinar mais uma vez. Você não tem direito de desconectar minha buzina. Eu tenho todo o direito. Cara, a humanidade tem direito de desconectar sua buzina. Ué, cicatriz. Amor, fala lá com ele. Cicatriz o quê? Bom, já voltamos. Ansiosa pro Banco Caramello, amor. Você sabe que eu não sei. Não, o Banco Caramello não combina com os carros. Não, amor, eu quero muito. Não combina com esse carro. Não combina. Se fizer tudo preto aqui, ó, e as portas da cor do blanco, vai ficar lindo. Nossa, vai ficar lindo. Claro que vai. Olha, pra aqui dá pra fazer mesmo. Aqui dá pra fazer. Entendeu? E aqui, ó, deixa grafite essa cor aqui, ó. E é claro, tá vendo? Sim. Fazer uma reforminha, deixar dessa cor, Banco Caramello igual do Subaru aqui, ó. Quase mostrei minha perna depilada pra galera depilada. Não, só parei. Ela parou. Ela parou mesmo. Não, você que falou, depila aqui, amor. Não, eu falei, tá feio. Você acha que a gente tem que depilar? Acho que tem. Eu falei, nada. Você falou, depila aqui, amor, que tá feio. Eu falei, você quer mesmo? Quero. Eu falei, mas você nunca quis, amor. Amor, para de mentir. Demorou, fechou. Legal, aguentei bullying. Minha família inteira me sacaneou. É? Ah, você falou que foi eu passar a família? Eu vou voltar lá. Não, você, os caras viram que minha perna tá assim, o quê? Eu quero deixar aqui igual do Subaru quadriculado. Vai, meu. Ai, nossa, olha o que ela fez. Amor, o que você achou do que você andou no carro? Muito bom, gostoso. Muito bom? Gostoso. Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns. Você merece, tá? E você, obrigado por tudo. Que te traga muita felicidade. Brown, obrigado por tudo, irmão. Tamo junto. Que o parinho também te traga muita felicidade. Vai trazer, hein? É animal. Bora. Na estrada eu vou empurrar muito, amigo desavisado. Velho, cuidado, tá? Vai gastar o palinho. Cuidado. De responsabilidade pro brinquedo. E é isso. Bom, galera, o quê? Nada, só agradecer a Deus, né, amor? Amém. Obrigado, senhor. Por iluminar, fortalecer, por saúde. Extremamente grato. Né? Pela gente. Amém. Né? Pela gente. Por nós. Beleza, bom, pra galera que quiser ver um outro carro que entrou aqui nessa família já tem um tempinho a mais, tem aquele azulzinho ali, ó, o dia que ele chegou aqui, clica aqui, vocês vão conhecer o Amaury, a família do Amaury, que é, membros, conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo. Quem não é membro ainda, cara, torna esse membro legal pra caramba, ajuda muito aqui o canal. E quem não quiser perder os próximos episódios aqui. Hashtag Carol de Subaru. E ainda não for inscrito no canal, clica na bolinha aí e vem fazer parte. Beleza? Fica com Deus, galera. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Para de falar, PT. Antes que coisa...